O ministro Flávio Dino, do Supremo, suspendeu um trecho da reforma da Previdência que estabelecia a mesma idade para aposentadoria para homens e mulheres policiais. Em decisão desta quinta-feira, o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu a eficácia de um trecho da reforma da Previdência que previa igualar a idade para aposentadoria das Polícias Civil e Federal entre homens e mulheres. Dino tornou sem efeito a frase para ambos os sexos sobre aposentadoria de policiais no texto da Emenda Constitucional 103, que alterou o sistema previdenciário com a reforma da Previdência de 2019. Desde a Constituição de 1988, todos os critérios de aposentadoria sempre realizaram diferenciações entre homens e mulheres, o que não aconteceu na última reforma da Previdência, no caso das Polícias Civil e Federal, que fixou a idade de 55 anos para aposentadoria para ambos os sexos. Para o ministro Flávio Dino, o critério de mesmo tempo e mesma idade, neste caso, representa uma discriminação injusta. O ministro atendeu a uma ação peticionada no Supremo pela Associação de Delegados da Polícia Civil do Brasil, a DEPOL. Na decisão, Dino escreve que, ao dificultar ou mesmo impedir a aposentadoria de policiais civis e federais mulheres, representa um risco potencial de dano irreparável. Além de suspender este trecho da reforma da Previdência, que prejudicava as policiais mulheres, o ministro determinou que o Congresso Nacional corrija a inconstitucionalidade mediante a edição da norma adequada e que até lá fica valendo a regra geral de três anos de redução para todos os prazos que se refiram a mulheres policiais civis e federais. A decisão de Flávio Dino deverá passar pela análise do plenário.